Eita cuzão, jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda or Stars, confere aí clã Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo pra vocês, nada mais vocês fizeram um point blank, era mais um vídeo de point blank maroto E dessa vez aqui vamos com o desafio dos boots, cara, que o Tommy fez há um tempo atrás, já acho que foi um mês atrás que o Tommy desafiou A fazer esse desafio dos boots, então vamos que vamos aqui, boot de nível 10 galera, pra quem não viu o vídeo do Thor e quem não conhece o canal do Thor Tá o primeiro link aqui na descrição do vídeo, primeiro link, então eu já passo esse desafio dos boots para o Mano DS Cara, já passo para o Mano DS, o Mano Zika, DS, Vrog aí, faz o desafio dos boots aí, vamos ver se você faz mais pontos que eu e o Thorzinho galera Então vamos que vamos aqui, faz muito tempo que eu não jogo o PV mano, faz muito tempo mesmo, tá no nível 10 já o boot 8 Niga, 100 aqui maroto, e vamos que vamos mano, vamos que vamos que tá pronto aqui, let it go, let it go Então mano, eu tô passando esse desafio aqui pra o Mano DS, vamos ver se ele vai fazer esse desafio maroto Então vamos lá, vamos lá, desafio dos boots, eu acho que o Thor fez 10.700, ou foi 10.600 pontos Eu vi o vídeo dele há pouco tempo atrás, e, como assim mano, já comecei falecendo com o Sol da Paz Vamos lá, pegamos mais um aqui, mano, ah tem granada, tem granada, tinha esquecido que tem granada O Thor também tava com granada, então pode de granada, mas vamos lá, já comecei dando um MES aqui bolado Pegamos mais um aqui, nossa senhora moleque, esse culacho na cama, esse culacho na sala ou no quarto E vamos lá galera, então estamos voltando com a frequência de vídeos aí todo dia no canal Espero que você acompanhe os vídeos, deixa aquele like, eu pretendo trazer vários vídeos editados Eu acho que vai ter um dia fixo para os vídeos editados, eu acho que vai ser no final de semana, talvez Porque é um dos vídeos que dá mais trabalho pra fazer, então vídeos editados provavelmente vai ser no final de semana E vamos que vamos, que merda mano, vamos lá caralho, vamos lá Berg, vamos lá, vamos lá, manda ver Tem cara atirando atrás de mim, Sol da Paz mano, o cara tá de camper mano, o boot de camper mano Vira homem caralho, olha esse boot, olha o helmet mano, como que boot toma helmet mano Não cara, não cara, como assim mano, tô tomando esse culacho pros boots mano É isso mesmo Berg, é isso mesmo Berg É isso mesmo Berg, cadê o betoneiro mano, olha o betoneiro aqui mano, só falar no desgraça Ele já vira atirando, é que tá de costa, tá ligado, ele já vira e dá um tiro bolado mano Ah mano, tá difícil hein Ah não moleque Não mano, como assim mano Como assim Juliana Olha o betoneiro ali mesmo Ah mano O betoneiro é muito lendário cara, o betoneiro, não tem como trocar com ele não Não tem como trocar, o cara aqui não atira em mim, não tá atirando em mim por que esse cara aqui Ah ele me deu uma chance, muito obrigado Vamos lá caralho O cara dá crise aqui, vamos lá, vamos lá Berg, vamos lá Berg Vamos fazer o desafio, vamos passar do torzeira mano Vamos passar do torzeira mano Cara, lembrando que eu tô há um mês sem jogar mano, então isso dificulta muito a minha vida aí Mas não é desculpa né mano, o cara aqui é que nem bicicleta Vamos Berg, vamos Berg Ah não cara Não, se os caras dá três tiros em você, você morre mano Você é louco Ah os caras é tudo hack, é queima, na moral mano, alvo humano, só dá pra desculacha Você é louco moleque Você é louco cachoeira Os caras te dão três tiros e você fica com dois de vida, olha isso Olha lá Você é louco, cara de crise mano Esses boots do capeta moleque Ah não, ah não, ah não, faleci já Eita cuzão Eita cuzão Vou fazer freg de bomba mano, é só isso mesmo Ah não mano Vou fazer freg só de bomba moleque Só tacar as bombas aqui ó Filho da mãe Seu filho do Exu Seu filho do Cabruco Vamos lá moleque, vamos lá moleque Vamos lá moleque 6 minutos Foram quase a metade ali do percurso Ah não mano Eu fiz 12 pontos 2 mil pontos só velho Não vou conseguir nem chegar a 10 mil pontos Mano, só chegou a 10 mil pontos Bora caralho Ah não Berg Vamos lá Berg Vamos Berg Vamos Berg Vamos Berg 3 mil pontos caralho Os boots são muito hackers mano Você é louco mano Você é louco Como é que é um game Não tem coragem de banir Nesses caras mano Aí na moral é um game Parabéns um game Olha o Helm Não, não Betoneira Com a sua L11 Que não técnica Olha o cara ainda matando a faca Como assim moleque Não mano O cara ainda matando a faca mano É o que O cara tá com o boot Tacando um granado Nunca tinha visto isso mano Eu nunca vi um boot Tacando um granado Olha a rajada do boot Mano Denuncia Tá até de macro Meu Deus cara Boot de macro Denuncia Denuncia galera Macro não usa Ai meu Deus cara Não, matei os dois ainda Que merda Eu só faço um pouquinho de granada mano Tá difícil o rolê Olha o betoneira moleque Vocês viram o bagulho mano Ele já vira boladão Atirando Tacando Foda-se mano Tá difícil mano 46 Nossa que freg de bosta mano 46 23 Mano Meu Deus mano Ah não mano Os cara tão de camper mano Também é um x8 Aqui os cara fica Os boot Parece que Essa inteligência especial deles Tem uns cantos fixos Pra ele ficar né Olha o betoneiro aqui ó Ah não É o salame Você curte o salame Sem coisa de freg Vamos lá mano Acho que eu não consigo fazer Sem de freg não hein mano O bagulho tá difícil mano Eu tô naquela fase de doença mano Morre o betoneiro Maldito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que dá mano Vamos lá Respaul 100% também Ajuda aí Respaulzinho Ah não Os caras tão me trolando O bagulho Ó o betoneiro ali Não Creu Na cama Desculpa 56 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai bagulho Eu acho que não vai dar não hein Clã A gente vai fazer os 100 kills moleque Quanto Ah eu tô com 4 mil pontos mano O Thor fez 10k de pontos Acho que eu não consigo fazer 10k de pontos não Ah não cara Hoje não é meu dia galera Hoje não é meu dia Estamos voltando Não É uma boa maneira Pra você voltar A jogar PB né Se você começa Se você começa A gente começa gravando No modo boot né cara Pra dar aquela treinada Aquecida Pra voltar a gravar os vídeos O que eu faço é voltar a fazer cagada né cara Que é só o que eu faço É cagada moleque E eu Matar Mas que o mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que dá pra fazer 100 kills Não cara Não dá não Salame Como assim salame Como assim salame Eita fusão Olha o betoneiro moleque Ele me pegou moleque Abaixei Ele anda tipo Ele anda no chiu Boladão Ah não mano Os caras estão de hack Só pra mim Com o Thor Tava mó fácil Lá no vídeo do Thor Matava todo mundo de costas Os caras paradão E comigo Os caras ligam o hack Na moral Liga o hack Liga o macro Boot de macro Boot de hack Cadê esse arrombado Ai moleque Vamos lá 67 barra 75 Mano Flag de bosta Não fiz nem 10k de kill Moleque Mask que bolado 70 Talvez devo fazer 100 Moleque Vamos lá Vamos no foco Vamos 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 Fazer 10k de kill 100k de kill 100k Ah mano Vamos lá 100k não Cara 100k Vamos lá Dá pra fazer 100k Vamos lá O cara na minha base Aqui mano Ó o helmet Mano PB desgraçado Dá um gamer Eita Cusão Quase que foi um Piss in shot De Dureira e chuva Vamos lá Moleque Faz 100k 100k Não 100k Mano Quero matar só 100k Mano Vamos lá 2 minutos 2 minutos Ah o cara De 12 aqui na minha base Ah não Mano Mais skill Vamos lá 82 Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não Na verdade Não precisa olhar Pro placar É só olhar Ali no Skill Ali em cima Para que eu to apertando o tab Mano Não tem precisão apertar o tab Ah mano Os boots estão apelando contra a minha pessoa Se fosse Se fosse o Thor Aí mano Os boots não atira no Thor Vamos lá Vamos lá Que dá 10k É 10k Vamos moleque 10k Meu foco é 100k Mano Vamos lá Vamos 100k Agora eu fiquei molado Agora eu fiquei louco 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 91 Vamos 40 segundos 40 segundos Vai Vai Nigra Não morre não Nigra Não morre não Ah Mata essa claca bunda Vai 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 30 segundos 30 segundos 30 segundos Vai 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 Moleque Vai Moleque Vai Moleque Não 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 6k 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 Granada É minha skill É minha skill Pra salvar É minha skill Pra salvar o rolê 13 Eita Cusão Quantos? Mais três, só mais três Vai, 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 vai Vai Tomou a bola Nooo Acabou o bag, não dá Mais um E acabou 98 bar 47, moleque Morri pra caralho, moleque Fiz 8300 pontos Não superei o Torzeira, cara Torzeira é linda, né, mano Então é isso, galera Pra você curtir o vídeo, cara Se você gostou, deixa aquele like Que fortalece pra caramba Com o seu like no vídeo, cara E o desafio fica aí O desafio pro mano DS DS, o desafio tá com você Cara, o desafio dos boots No nível 10, mano Joga de snipa aí Se você é o bichão mesmo Joga de snipa Então é isso, valeu Deixa aquele like, valeu Falou, fui